Você que nunca recebeu Vale Gás, saiba que a regra, quando foi aprovada em 2022, trata-se de pagamentos de forma gradual para novas famílias. Para um bom português, para ser bem objetivo, é o seguinte, o governo começou com 5 milhões e 500 mil pessoas no ano passado, depois entrou mais 250 mil, dois meses após, mês mês não, mais 200 mil, chegou a 5 milhões e 950 mil e de lá para cá não entrou mais ninguém. Nesse início de ano, o governo Lula, a gente está na expectativa como vão ficar as famílias que nunca receberam Vale Gás. Somos a favor de que todas as famílias possam ter direito a receber o Vale Gás, você concorda com isso? Se cumprem as regras, tem que liberar esse Vale Gás, por isso, Vale Gás para todos. Todos os beneficiários que cumprem as regras têm que receber o Vale Gás e o prazo que a lei foi aprovada é de que até setembro de 2023, todas essas famílias que cumprem rigorosamente as regras têm que entrar. Será que vai dar tempo? A pergunta é essa. Será que vai dar tempo? Muita gente está na expectativa. Alex, eu acho que não. Eu acho que o governo vai inventar, sabe o quê? mudar a regra em vez de pagar até setembro, só que existe uma coisa que poucas pessoas ainda não se atentaram. Teremos a votação, sabe onde? No Congresso. E há vários parlamentares que querem fazer com que esses beneficiários possam receber o Vale Gás e que esse programa não pare. Eu quero saber de você, o Vale Gás para você que está recebendo está sendo útil? Esse mês está sendo pago R$ 110,00. No mês de fevereiro pagou R$ 112,00. E aí a expectativa é de que novas famílias possam entrar daqui para o mês de setembro. Comenta aqui, dá a sua opinião, o Vale Gás já deveria ser pago para todo mundo? Por isso é a nossa campanha do Vale Gás. Hashtag Vale Gás para todos. Hashtag Vale Gás para todos. Durante o lançamento de um programa, o ministro Edton Dias trouxe uma informação interessante. É uma parceria do Bolsa Família e também com a Caixa Econômica Federal, levando atendimento social humanizado a quem mais precisa. E durante essa campanha, eu vou mostrar aqui do que ele, o que ele falou, porque foi bem breve, bem objetivo, mas eu fico pensando, se a parceria com a Caixa Econômica Federal, por que não consegue aumentar essa parceria, por exemplo, com a Petrobras, já que a Petrobras pode liberar mais grana, mais dinheiro para essas famílias? Fica a pergunta no ar. Eu já vi vários parlamentares cobrando. A Petrobras tem que liberar mais dinheiro para o pessoal do Bolsa Família, para ter mais chances de entrar no Vale Gás. A expectativa é muito grande. Eu já vi muita gente dizendo, o Alex, eu nunca recebi o Vale Gás, mas eu tenho aqui o meu vizinho que recebe o Vale Gás e lá são três pessoas. Na minha casa tem sete pessoas. Eu nunca vi esse Vale Gás. Eu pergunto a você, por acaso você já recebeu alguma vez o Vale Gás? Sim ou não? Dá a tua opinião aqui. É importante saber o que é que está acontecendo, tá? Deixa eu mostrar aqui, durante o lançamento de um programa, o ministro, o Erton Dias, ele trouxe a seguinte informação. Ele falou o seguinte, olha só. O presidente Lula deseja que possamos tornar o mais humanizado possível o atendimento a esse público beneficiário do Bolsa Família. Assim, a Caixa Econômica chega onde as pessoas vivem o mais próximo possível. O objetivo aqui é garantir um atendimento cada vez com mais qualidade. Pois é, palavras do ministro Erton Dias. Ele falou isso durante um lançamento em que várias famílias, inclusive tem até famílias venezuelanas recebendo o Bolsa Família lá no estado de Roraima. Então, várias famílias, é importante saber, ficar atento a isso. Na cidade de Boa Vista, no Parque Germano Augusto Sampaio, aconteceu esse evento. E aí eu fico pensando aqui, puxa vida, deveria também pagar o Vale Gás para todas as famílias. E aí entra vários parlamentares debatendo isso, que eles querem aprovar o Vale Gás agora, daqui para junho. E que o Vale Gás não acabe. E o importante é que seja liberado o Vale Gás para todo mundo. Por isso que a nossa luta é hashtag Vale Gás para todos. Vale Gás para todos. Hashtag Vale Gás para todos, tá? O governo enviou várias mensagens de suspensão. E o que chama mais atenção nesse momento são as regras que o governo está cobrando. Mas o que mudou, Alex? Olha só, porque essas são as regras em que a gente vem acompanhando sobre as mudanças, né? Muitas mudanças que estão acontecendo aí com o programa Bolsa Família. E a situação é essa daqui, deixa eu mostrar aqui para você. Para você ficar atento aí a todas essas mudanças em que o governo fez. E aí está cobrando muita gente aí para se dirigir no CRAS. Se você foi notificado, corra no CRAS, tá gente? O que mudou? Linha de pobreza ou linha da pobreza passou a ser de R$218. Eu vi várias famílias, famílias com dois, três, quatro, cinco membros, que estão aí nessa situação em que alguém da família que estava no caso de único passou a receber mais e aí alterou essa renda de R$218. Resultado, o governo bloqueou, gente. Além desse bloqueio de mais de R$1,200, unipessoais, pessoas que moram só nesse mês de abril, ainda teve várias, diversas famílias que foram bloqueadas. E aí diz, linha da pobreza passou a ser de R$218 per capita. A redação anterior do programa estabelecia que a renda máxima para receber o benefício era de R$210 por pessoa da família. Então, se você conseguir um emprego, some toda a renda de vida pelo número de membros. Quanto maior a família, mais chance de você permanecer. Quanto menor a família, mais chance de você perder, de ser bloqueado, de ser cortado. Porque os R$218, essa é a renda máxima, renda per capita, ou seja, renda por pessoa. O benefício já está valendo, agora é por 24 meses. Antes o valor poderia ser recebido por 12 ou 24 meses. Agora o martelo foi batido, 24 meses. E aí segue. Famílias podem ganhar mais sem perder o benefício. Antes a renda, olha só, antes a renda da família podia aumentar até duas vezes e meia. A linha da pobreza que era de R$525 por pessoa durante os dois anos de duração do programa, sem que o benefício fosse cancelado. Agora a renda máxima é de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$651. Só que isso aí, a validade é a partir de junho. Tem gente que acha que conseguir emprego, carteira assinada e ficar na metade do meu salário mínimo, não será cortado. É cortado, gente. A renda é de R$218, renda per capita. Esse valor que fala de R$651 só vai ter validade a partir de junho. Não adianta agora você querer fazer o cálculo. Cuidado para não ter problemas. O benefício primeira infância para crianças mais velhas, o valor extra seria pago para famílias com crianças de até 3 anos de idade. Depois de muita luta foi pago para a idade máxima, que é até de 6 anos, 11 meses e 30 dias. Mas esse valor que fala, essa idade que fala de 7 anos, isso aqui é só a partir de junho. A partir de 7 anos em diante, que é R$50,00, que está uma luta grande para ver se consegue pagar esse valor no valor de R$100,00. Então, há uma grande chance da gente conferir, da gente analisar essa situação. Então, pode acontecer isso, Alex? Pode acontecer sim, tá? Muita gente que está na expectativa, está aguardando em que o valor dos R$50,00 poderá ser R$100,00 a partir do mês de junho. Junho, ok? Alex, seria bom se o governo pudesse garantir agora já esses pagamentos no mês de abril. Infelizmente, os R$50,00 foi fechado apenas para iniciar o pagamento a partir do mês de junho. Agora, existe uma possibilidade, em que eu já venho falando, que a nossa luta também, e vários parlamentares, é que esse valor possa ser em cima de R$100,00. Aí seria muito bom, tem muita gente aguardando, com tensão, com expectativa de que isso possa acontecer. Eu espero que o governo possa fazer isso, tá? Eu espero que o governo consiga aprovar aí R$100,00. A expectativa é muito grande, tá? E aí vem, olha, outros benefícios não diminuirão durante o Bolsa Família. E aí diz, a regra anterior dizia que caso a família começasse a receber benefícios permanentes do INSS ou do BPC, que é o benefício de prestação continuada, a duração do programa seria cortada pela metade. E aí diz, ou seja, ou seja, é, de 12 meses passaria a ser de 6 meses, tá? Passaria a ser de 6. Se era de 24, passaria a ser de 12. Agora não há mais previsão de reduzir o tempo máximo do benefício. Isso é muito bom. Regra aí que deixou bem clara sobre essa questão, né? Muito bem, a Caixa fez algumas alterações em contas digitais, conta poupança, mas aí já foi confirmado. Teve família que foi fazer o saque agora, na última sexta-feira. Quando chegou não tinha, só tinha R$200,00. E aí os outros R$400,00 não tinham saído. E quando foi fazer a consulta pelo aplicativo Caixa Tem, estava lá liberado a diferença. Ou seja, aconteceu que uma parte do dinheiro caiu numa conta e a Caixa colocou uma conta poupança digital, fez um valor, uma liberação de R$200,00 em uma conta e R$400,00 em outra conta. E aí eu vi muita gente aí, Alex, só caiu um pedaço do valor. E eu vivei num aplicativo, está liberado aqui. E aí? Entre em contato com o 121, ou então faça aí uma busca se você tem outra conta no seu nome. Muita gente fez isso e deu certo. O valor estava liberado. Dividido, mas estava. Porque a Caixa não era nem para fazer isso. Para liberar tudo numa conta só, para evitar essa dor de cabeça. Você já deu joinha aqui, já deu like. Importante, faz isso aí que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo, não inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Lembro mais uma vez, o Vale Gás. O governo tem até setembro desse ano para pagar todos os beneficiários. Pode acontecer quando estiver se aproximando agora de junho. Se for aprovado, aí sim. Aí todo mundo entra, que cumpre as regras e possa ter direito de forma permanente. Se não for votado agora em junho, aí o governo vai ter a responsabilidade de pagar até setembro. Agora, se o governo resolver que não tem dinheiro e dizer, olha, a gente não tem verba para o Vale Gás. Tentar fazer parceria com a Petrobras para conseguir dinheiro. Se não conseguir, eles poderão mudar a regra, poderão mudar a lei do Vale Gás. E aí, em vez de colocar todo mundo até setembro, que a lei que foi aprovada é essa, eles podem alterar e deixar para 2024. E aí, cega a pena, cega a peleja aí de muita gente continuar sem receber o Vale Gás. Ou seja, temos que ir para cima, hashtag Vale Gás para todos, hashtag Vale Gás para todos. Você que nunca recebeu o Vale Gás, coloca aqui para a gente subir e viralizar esse vídeo. Hashtag Vale Gás para todos, Vale Gás para todos. Ok? Posso contar com você? Ó, gente, presta bastante atenção, hein? Durante essa semana os pagamentos continuam. Então, você que faz parte do programa Bolsa Família, durante essa semana teremos aí os pagamentos liberados. Então, olha aí no teu celular, no teu notebook, para a gente ficar atento aí aos pagamentos que foram iniciados já na sexta-feira. Olha só, presta atenção para você entender aí. Ó, pagamentos seguem nessa segunda dia do, dia 17, final do NIS 2. Inclusive, muita gente já pegou esse valor no sábado, dia 15, né? NIS 3, dia 18, NIS 4, dia 19, NIS 5, dia 20. Aí, 21 de abril é feriado, sexta-feira. NIS 6 cai na segunda, dia 24. Nesse caso, pega no sábado, dia 22, ok? NIS 7, dia 25, NIS 8, 26 de abril, NIS 9, 27, NIS 0, dia 28 de abril. Tá encerrado os pagamentos. Quando for em maio, não teremos o Vale Gás. O pagamento do mês de maio vai ser menor devido à falta do Vale Gás, que só vai votar agora em junho, ok? Não esquece, hein, gente, a luta é grande. A gente tem que vencer essa batalha. R$ 1.200,00, cota dupla para as mães-chefes. Vale Gás e também o Mães-chefes, as mães-chefes têm que receber valor em dobro, R$ 1.200,00. Vai ser debatido e votado em junho. O presidente Lula e também o ministro Hélio Dias devem, agora nesse mês de abril, a gente está aguardando, ou no próximo mês, mês de maio, anunciar aí o desenrola Brasil, né? Para limpar o nome de mais de 80 milhões de brasileiros que estão com nome sujo no SPC. Vai ser uma grande renegociação e também a questão do Bolsa Internet. Tem muita gente aí na expectativa, aguardando descontos de até 65% para o pessoal do Bolsa Família. Estamos acompanhando e aguardando, ok? Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais famílias sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Siva. Quem está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Siva no Instagram. Forte abraço, que Deus nos abençoe e dê sabedoria aos nossos parlamentares para que possam aprovar esses benefícios. 10 de terceiro em Pernambuco, a peleja continua, nada ainda, né? Os R$ 300,00 às mães de Pernambuco, que têm crianças de até 6 anos, promessa da governadora Raquel Lino em Pernambuco, nada ainda. Que coisa, hein, gente? Que situação, tem vários parlamentares que já estão cobrando aí a governadora. A gente está acompanhando para ver o que é que vai acontecer. Dizer que não tem dinheiro, que o ex-governador não liberou verba para pagar nesse ano, agora em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, agora que fala. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.